Está a hora boa! Chegou a hora boa, hein, preta? O que você escolheu aí? Nossa, não está apertado para filmar aqui, olha. Aqui, olha. Nossa, Mac Mac, que é o Big Mac, fritas, olha. A melhor batata é do McDonald's. Dá um golinho, um golinho. Nossa, que bom é fome. Ah, essa coquinha de máquina, você tem que tomar com bastante gelo, né? Fica gostosa, né? Vem cá, abre o meu aqui para ver o que tem dentro aí, desse aqui. Abre ele aí para lá ver. Vou pegar o seco. Hã? Vou pegar o seco. Nossa, eu adoro. Nossa, Mac Mac, que delícia. Matatinha. Arrugado de papel. E para todos os nossos seguidores, um bom almoço. Deus abençoe. Aquilo que Deus preparou para vocês comerem. Deus abençoe. Bom almoço. Fica com Deus, galera. Obrigado, nega. Como é o princípio? Obrigado.